Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e é isso aí, eu tô direto aqui no Playstation 4, porque hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês como passar imagens para o seu Playstation 4. É isso aí, você pode personalizar completamente o seu Playstation 4 com diversas imagens e pra que isso? Pra que você tá me perguntando? Pra uma coisa muito simples que eu vou mostrar agora. Então vamos lá, primeiramente a gente tá aqui no Playstation 4 e daí o que você precisa fazer é muito simples, é só você vir aqui, olha só que bonitinho, em configurações e daí você vai vir aqui em temas, tá vendo? Eu já ensinei mais ou menos isso aqui antes, como você mudava o tema e tal, lembra que a gente vinha aqui, usou o do Witcher e tal, pra mudar totalmente o tema, mas você não precisa usar um tema pronto assim desse aqui que a Playstation te disponibiliza, Você pode usar a sua própria imagem que você criou no PC, que você baixou na internet, a sua própria imagem que você pode utilizar e ela vai ficar aqui em personalizar, quando você entra você vem aqui em selecionar imagem e você coloca aqui dispositivo de armazenamento USB, né? Então você pode pegar aí um USB seu, que você tem em casa aí qualquer USB, colocar imagens dentro dele e só conectar no Playstation 4 que ele já identifica automaticamente. Mas, presta atenção no que tá escrito ali ó, tá lendo ali ó, para selecionar arquivos em um dispositivo de armazenamento USB, crie uma pasta com o nome Images do diretório superior do dispositivo de armazenamento USB e copie os arquivos no dispositivo. Então, o que você tem que fazer é isso que tá aparecendo aí na tela pra vocês, dentro do seu USB, você tem que criar uma pasta aí ó, escrito exatamente como tá aí na tela, tá? I-M-A-G-E-S, tá? Esse tem que ser o nome da pasta e daí dentro dessa pasta você vai copiar e colar aí as imagens que você deseja colocar dentro do seu Playstation 4, tá? Tem que ser assim, se você não fizer isso do jeito que tá aí na tela, como você tá vendo, não funciona, tá? O Playstation 4 não reconhece o seu pendrive. Mas vamos lá, voltamos aqui para o Playstation 4, aí você vai fazer esse processo que eu mostrei aqui antes, vai clicar aqui em dispositivo de armazenamento USB ou USB, e quando você clicar ele já vai aparecer aqui bonitinho todas essas imagens, né? E vocês tão vendo aqui que eu tenho imagens sensacionais que são exclusivas da Joe Inville Games. A gente tem aqui ó, um papel de parede do Uncharted, do Street Fighter, vou tentar abrir alguns aqui pra vocês darem uma olhada. Olha só que bonito esse do Uncharted, assim mais ou menos que ele vai ficar na sua tela. A gente tem aqui do Street Fighter 5 também, bem bonitão. Vou mostrar um que eu achei muito da hora, que foi esse aqui do Mortal Kombat com Scorpion ali do fundo, olha que bonitaço. Temos também aqui do jogo novo que vai sair aí, Red Dead Redemption 2 também, fica bem bonito. E tem diversos aqui, mais de 15 wallpapers pra você colocar no seu Play 4. E aí, né? E aí, como é que eu vou pegar esses wallpapers, como é que a Joe Inville Games vai me disponibilizar essas imagens? Vou até colocar aqui ó, vou adicionar um aqui, vou confirmar, botar esse do Bloodborne aqui que é bem bonito. Vamos aplicar, beleza, bem de boa. E agora, quando a gente volta lá pra tela, olha só que boniteza ele está aqui no meu PlayStation 4 ali de fundo. Bem bonito e com todo o padrão da Joe Inville Games. E é isso que a gente vai fazer aqui pra você. A gente vai disponibilizar todos esses wallpapers de graça, aí você não precisa pagar nada, de graça aqui no site da Joe Inville Games. Então o que você tem que fazer é clicar no link que tá aí na descrição do vídeo. É o primeiro link que tá na descrição e você vai direto pra esta página aí que você está vendo. Você vai clicar aí no botão escrito baixar temas e assim que você clicar ele vai te redirecionar ali pra você preencher algumas informações ali. Seu nome, da cidade que você é, o seu e-mail e tal. Bem bonitinho. Você vai clicar ali no botão pra enviar as suas informações. E pronto, todas essas imagens vão ser enviadas pro e-mail que você cadastrou ali no Joe Inville Games. E daí é muito simples, é só você baixar essas imagens e fazer aquilo que eu falei no começo do vídeo. Salvar elas lá dentro da pastinha Images do seu pendrive. Conecta o pendrive no PlayStation 4 e pronto. É só você vir fazer aqui esse processo bonitinho, bonitola aqui no PlayStation. Deixa eu vir aqui ó, configurações, temas, selecionar tema, personalizar, selecionar imagem. Depois você vem em dispositivos de armazenamento USB e pronto. Você vai poder colocar todos esses temas maravilhosos até esse muito da hora aqui do Spiderman, do Spiderman aqui pra você utilizar no seu PlayStation 4. Então é isso aí pessoal. Essa era a dica que eu tinha pra fazer pra vocês aqui hoje. Olha que da hora e a Joe Inville Games tá disponibilizando todos esses wallpapers pra você aí de free, de graça, graças a Deus. Mas é isso aí. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Não esqueça também aí da promoção da Joe Inville Games que tá rolando aí. A diversão de hoje é a nostalgia de amanhã. E em breve vocês já terão mais novidades sobre essa promoção sensacional. Acessem todas as redes sociais da Joe Inville Games que estão aparecendo na tela. Sigam as redes sociais, se inscrevam aqui no canal, acompanhem os outros vídeos. E é isso aí, tá pessoal? Por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também... Beijos!